Alô pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Espero que esteja tudo bem aí desse lado. O meu nome é Inês Rojinha, para quem ainda não me conhece. E eu hoje vou partilhar com vocês a depilação do meu rosto e também a rotina de skincare. E se vocês gostam deste tipo de vídeos aqui no canal, deixem-lhe já o vosso grande gosto. Subscreva-me no botãozinho vermelho aí embaixo e é claro, ative as notificações para ficarem a par de todas as novidades e também poderem apoiar o meu trabalho aqui no YouTube. Sei que muitos de vocês têm curiosidade em saber quais são os produtos que eu utilizo, qual o meu método de depilação também. É das perguntas mais frequentes que eu recebo, principalmente porque eu tenho pele seca e sensível. Eu sei que é muito mais comum vocês encontrarem conteúdos no YouTube especificamente para pele oleosa, que é provavelmente um tipo de pele que é mais frequente e usual na maioria das pessoas, mas eu, no meu caso, tenho completamente o reverso. E vocês podem achar que torna tudo muito mais fácil ter pele seca, mas na verdade não é assim tão simples. Todos os meus cuidados acabam por ser um bocadinho o inverso da pele oleosa, ou seja, eu tento devolver a hidratação, porque quando eu limpo, acabo por retirar grande parte dos óleos da minha pele, e portanto preciso de balancear isso novamente e criar aqui um ecossistema, todo ele bem sustentável, para que eu não sinta que a minha pele está a reagir de uma forma negativa. Principalmente na altura da primavera em que temos pólenos, temos várias coisas a acontecer no ar, até mesmo às vezes eu estar a limpar a casa pode afetar sim a minha pele, porque eu tenho muita tendência a ter alergias, e por vezes tenho mesmo que utilizar pomadas com cortisona. Portanto, é realmente uma pele que nem sempre é muito fácil de lidar, mas não tenho tendência a ter acne, e tenho mais tendência a ter manchas, ou zonas bem desidratadas da pele, que é isso que eu vos vou mostrar, como é que eu faço para combater todos estes problemas, mas para além disso, como eu tenho a pele com muita sensibilidade, para mim a depilação é um caso muito sério, principalmente no rosto. Eu não consigo utilizar cera, cera habitual, que a maioria das pessoas faz, o bulso com cera, entre outras coisas, mas eu não consigo, porque eu tenho reação alérgica. Então, o que eu utilizo para fazer a depilação do meu rosto, é esta pequenina lâmina, que vocês vão ver eu a utilizar, e não vou só utilizar na zona do bulso e das sobrancelhas, que é o mais comum, mas também em todo o rosto, porque ajuda realmente a que os produtos penetrem com mais profundidade na minha pele, e que eu sinta realmente grandes diferenças na minha maquilhagem. Por isso, agora sem mais demoras, e depois desta explicação toda, vamos então arrancar com esta limpeza, hidratação e rotina de pele. Esta rotina assim mais demorada, que eu costumo fazer da depilação, e depois de uma hidratação um bocadinho mais intensiva, eu faço de 15 em 15 dias, mais ou menos na minha pele. Não é certo, às vezes só faço uma vez por mês, e eu gosto de fazer este processo, normalmente ao domingo, e quando estou a terminar o meu dia, para que a minha pele também possa ter uma pausa, e poder absorver tudo aquilo que eu colocar. Portanto, a primeira coisa que eu vou fazer, é limpar muito bem a minha pele, e eu gosto muito deste produtinho da Garriné. Eu já utilizo há anos, é o meu desmaquilhante favorito, que é o Skin Active, e ele tem azeite, azeite não, ódio, desculpem, que ajuda a retirar a maquilhagem à prova de água. Eu, por acaso, hoje não estava a utilizar muita maquilhagem, foi um dia de fim de semana, portanto, só põe assim, um BB Creamzinho, e um bocadinho de contorno, só para alegrar aqui o rosto. E esta é basicamente a nossa tela branca, para começarmos então, a tratar desta menina. pele desmaquilhada, e aquilo que eu vou utilizar agora, antes de fazer a depilação do meu rosto, é este produto da Pixi, que é o Glow Tonic. Eu gosto imenso dele, porque ele ajuda a acalmar a pele. Então, eu passo assim no algodãozinho, e por todo o meu rosto, para que a pele também fique mais apta às coisinhas que eu vou fazer, porque sim, a depilação sensibiliza-me sempre, muito o rosto. Falando um bocadinho mais em detalhe, sobre esta lamina, porque eu sei que vão existir algumas dúvidas. Ela é assim, eu quero mesmo que vocês vejam assim de perto, para terem noção. Ela tem uma lamina muito fininha, e vocês podem comprar na Amazon, ou até mesmo no Ebay. Existem vários pequezinhos, que vêm 10 lâminas, 15 lâminas. E eu gosto muito desta lamina, em específico, porque ela é bem suave no rosto, e permite vocês criarem linhas mais angulares, e também depilar zonas um bocadinho mais delicadas, sem se cortarem. Eu gosto muito, muito dela, e uma das coisas que eu também faço, como já tinha descrito, não é só fazer a depilação nas sobrancelhas, nem na zona do buço, mas em toda a minha pele do rosto. Porque nós temos tendência a ter aqueles pelinhos, muito fininhos, e se vocês retirarem esses pelinhos, vocês vão perceber que a diferença, no que toca à maquilhagem, à esfoliação, na forma como a vossa pele absorve o produto, que não tem nada a ver. E quando vocês passam a lamina, não só vocês retiram esses pelinhos, mas também pele morta, e acabam por fazer uma micro esfoliação na vossa pele. E acreditem, a vossa pele vai ficar muito mais brilhante, muito mais bonita. Eu desde que comecei a utilizar este método, para mim, mudou completamente o meu jogo de skin care, por isso eu aconselho muito a vocês, pelo menos experimentarem uma vez. E algo que eu já sei que vai surgir como dúvida, é se eu sinto que o meu pelo do rosto, está mais forte, ou mais denso, por causa da lamina. E não, pessoal, o meu pelo está exatamente igual, não mudou. Eu, aliás, tenho uma penujenzinha muito loirinha, tanto na zona do buço, como também na zona do rosto. O meu pelo não escureceu, e para além disso, também não se tornou mais forte, ou evidenciado. Portanto, eu faço este método, e tenho gostado muito, e já faço há algum tempo, não é de agora. Eu já faço isto há alguns anos, e resulta muito bem para mim. Portanto, aquilo que eu faço, é esticar assim muito bem a minha pele, e começar, então a retirar o pelo nesta direção. Estou a ver? Estico, para garantir que não vou fazer cortes na pele, obviamente, e vou fazendo assim por camadas. Eu não sei se vocês conseguem ver, se é perceptível, mas como vocês podem ver, a fogagem fica toda presa na lâmina. Aqui no queixo, eu tenho sempre um cuidado especial, porque eu tenho tendência a ter aqui a pele bem sequinha, então, eu quando passo com a lâmina, eu consigo mesmo ver, a pele morta a ficar na lâmina, e isso dá-me muita satisfação. E lá está, é um micro-exfoliante, muito bom, que acaba por retirar aqui, esta pelzinha toda morta. Acabei mesmo agora, de fazer a depilação completa no rosto, e uma das coisas que vocês sentem, de imediato, é a suavidade da vossa pele. A vossa pele fica seda, e por além disso, é notório a quantidade de pele morta, e de impurezas que saem da vossa pele com a lâmina. E o que eu faço de seguida, é então, lavar em profundidade o meu rosto. Eu trouxe para aqui, uma terrenazinha com água, para não ter como levantar, e fazer todo o processo com vocês, como se estivesse na casa de banho. Mas, a primeira coisa que eu faço, logo a seguir da depilação, é lavar muito bem o meu rosto. E eu vou utilizar a minha Forel Luna Mini 2, que eu utilizo praticamente todos os dias, aliás, de manhã e à noite. E eu normalmente utilizo este produto da Neutrógena, o Hidro Boost, que tem sido assim, o meu grande aliado. Mas, eu recebi há pouco tempo, este Microphone Cleanser, da Forel. E eu tenho gostado a utilizar, e também tenho gostado muito. Por isso, entre estes dois, eu gosto imenso deles. Este acaba por me ajudar, quando eu tenho assim, uma borbolhita ou outra, como é o caso de hoje. Apesar de elas já estarem sequinhas. E este acaba por dar, uma hidrataçãozinha, e uma limpeza mais profunda à pele. Pelo menos é isso que eu sinto. Eu aplico o produto mesmo, diretamente na Forel, como vocês podem ver. E um grande truque, para que o produto tenha uma performance ainda mais alta, é vocês não molharem o vosso rosto. Porque assim, o produto vai penetrar mais na vossa pele, e acaba por não ficar tão aguado. Eu aprendi este truque, com outra youtuber, que é a Alexandra, que eu adoro a. E é um truque, que eu tenho realmente utilizado na minha pele, e tenho sentido grandes diferenças, desde que comecei a fazer. Portanto, aquilo que eu vou fazer é ligar a minha Forel, e começar a massajar todo o meu rosto. E eu sei que, este dispositivo, ele costuma ter, uma função, que vocês podem colocar, através do vosso telemóvel, a app, para perceberem como é que podem fazer, a massagem do rosto, em zonas específicas, porque, este dispositivo treme, consoante a zona em que vocês estão a passar, e tudo mais. Mas eu normalmente sou sincera, eu não costumo muito ir pela app, eu faço apenas, a limpeza do meu rosto, consoante aquilo que vou, sentindo necessidade, se preciso desfoliar, aqui um bocadinho mais, se precisar mais atenção no queixo, dou no queixo, por isso, não tenho assim, uma forma muito específica, de trabalhar com o dispositivo, eu só sei é que ele é maravilhoso, e funciona mesmo bem, e que a minha pele adora, por isso, I just go with the flow. Molho as minhas mãos, ligeiramente, antes de retirar o cleanser, na totalidade, e passo assim, em todo o meu rosto, para ativar o meu lamento, e conseguir limpar, mais em profundidade, o que acabei de colocar, com o meu dispositivo forel. E isto, ajuda, mesmo, muito pessoal. É não só uma massagem, que vocês dão a vocês próprios, mas, acaba por, fazer com que o produto, entre em mais profundidade, nos vossos poros, depois de toda esta limpeza, vou então agora, passar para a hidratação, e vocês podem me perguntar, Rochinha, então tu não utilizas esfoliantes? Eu utilizo esfoliantes, quando não faço a depilação do rosto, imaginem, se eu quiser, fazer uma esfoliação, numa semana, em que eu estou a sentir a pele, um bocadinho mais necessitada, eu vou com um esfoliante, e tento sempre encontrar, alguma coisa, que me nutra a pele, e não me seque muito, eu utilizo este, os açúcares suaves de Adoreal, eu gosto muito deste, porque ele tem mesmo, esta ação mais hidratante, porque a lamina, neste caso, acaba por fazer o trabalho de esfoliação, e por isso, eu não sinto a necessidade, de utilizar mais um esfoliante, principalmente, quando vocês têm pele sensível, convém vocês não utilizarem, esfoliantes muito agressivos, e muito esfoliantes, de uma só vez, enquanto estiverem a fazer a vossa rotina, portanto, eu adoro este método, e funciona super, super bem com a minha pele, e agora, quando eu vou colocar, esfoliante de adatação, a pele sente mesmo, que as coisas, ficam bem mais intensificadas, e mais maravilhosas, e a primeira coisa, que eu gosto de utilizar, e vocês claramente, já me ouviram falar, muitas vezes, sobre este produto, é este, Aquasource Bioterm, que é um sérum, regenerante intenso, e eu utilizo isto, sempre, antes da minha maquilhagem, antes de colocar primer, o que seja, porque ele hidrata mesmo, muito bem, a minha pele, e eu preciso, sem ter hidratação, eu venho assim, com este contra-gotas, coloco nas minhas mãos, e vou fazendo, assim, estes movimentos rotativos, e não vou esfregar o produto, eu vou calcá-lo, por toda a pele, porque neste momento, o que acontece, os meus poros, estão bem abertos, depois desta limpeza profunda, e da esfoliação com a lâmina, e por isso, convém mesmo, vocês terem este cuidado, de não esfregarem, para irritar a pele, mas sim, colocarem assim, diretamente, para que o produto, penetre em profundidade, e que a vossa pele, não fique, muito chateada com vocês, obviamente, não nos podemos esquecer, também, dos nossos lábios, como vocês viram, eu passei, muito suavemente, a lâmina, aqui, por baixo, do meu lábio, porque eu tenho tendência, a criar muitas pelzinhas, aqui, e o que eu faço, é colocar vaselina purificada, é uma coisa, que vocês compram, super baratinho, no supermercado, para terminar, esta saga, de skin care, eu utilizo sempre, um creme no fim, obviamente, que vocês podem dispensar, melhores para a vossa pele, tudo aquilo que eu estou aqui, a dizer, não é sagrado, ok pessoal, isto são truques, que eu fui aprendendo, ao longo desta jornada, de skin care, e quero partilhar com vocês, porque eu sinto, que possa ser útil, agora, não tomem, das minhas palavras, palavras sagradas, porque skin care, é um assunto, muito específico, e muito subjetivo, porque todas as peles, são diferentes, e atuam de maneira diferente, por isso, eu espero, que vocês consigam, absorver, alguns truques, mas que não levem, isto tudo, de uma forma muito rigorosa, e à letra, para além de que, eu sou mesmo, sincera, eu sou aquela pessoa, que mudo, muito de produtos, eu tanto hoje, posso estar a utilizar, este creme da Neutrógena, como posso, no dia seguinte, estar a utilizar, um creme da L'Oreal, ou de outra marca, que eu gosto, porque, principalmente, no nosso trabalho, enquanto youtubers, que recebemos, efetivamente, produtos para testar, e para experimentar constantemente, é natural, que nós, vamos trocando as coisas, e percebendo, o que é que funciona melhor, para nós, eu gosto muito, desta Neutrógena, e, eu utilizo muito, é um dos meus favoritos, e, ele resulta muito bem, porque ele é levezinho, e deixa a pele, bem hidratada, uma coisa que eu quero, desde já clarificar, é que, eu não fiz as minhas sobrancelhas, neste vídeo, porque eu vou amanhã, fazer a minha marcação, na Benefit, eu vou, uma vez por mês, normalmente, tratar das minhas sobrancelhas, devolver a forma, que eu gosto, e que a Benefit, sabe fazer tão bem, porque, acredito, eu não consigo confiar, nas minhas sobrancelhas, é mais lado nenhum, a primeira vez que eu fiz, eu estava cheia de medo, mas, realmente, valeu muito a pena, porque eu já tive, vários desastres de sobrancelhas, e a Benefit, é sem dúvida, o sítio, onde eu confio, e tento sempre ir, uma vez por mês, e depois, vou ao longo do mês, dando alguns retoques, em casa, neste caso, eu decidi mesmo, não tocar, porque vou amanhã, fazer a marcação, e até vos vou levar comigo, por isso, vocês vão poder, acompanhar o processo, e este é a skin care pessoal, que eu normalmente faço, principalmente, quando faço, a depilação do meu rosto, por isso, espero muito que vocês, tenham gostado deste vídeo, e se vocês ficaram, com alguma dúvida, relativamente ao meu processo, podem deixar aí, nos comentários abaixo, que eu terei todo o gosto, em responder, e podem também, partilhar, algumas dicas, que vocês tenham, na vossa skin care, e que mudou completamente, a vossa pele, mais uma vez, espero que vocês, tenham gostado deste vídeo, meus amores, e que tenham um dia super iluminado, e é claro, vemo-nos no próximo vídeo, beijinhos, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri